Empresas do comércio podem pagar multa de até 10 mil reais por funcionário que sofrer assédio eleitoral. Quem explica pra gente ao vivo é o repórter Luiz Turati. Luiz. Luiz volta daqui a pouquinho com as informações. A gente não tem conexão com ele agora, são 7 e 1 da manhã. O Turati vai entrar agora ou não? Não vai, né? Ok, vamos prosseguir aqui no jornal. Vamos ver com que o Poder Data acaba de divulgar uma última pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. Há quatro dias do segundo turno, Lula mantém vantagem sobre Bolsonaro. Vamos ver. De olho no voto. O candidato do PT aparece com 49% das preferências entre os eleitores que responderam à pesquisa. Um ponto percentual a mais do que na semana passada. Oscilação dentro da margem de erro, que é de 1,5 ponto percentual. Já o presidente Jair Bolsonaro manteve os 44% registrados na quarta passada. De acordo com a pesquisa, o ponto a mais ganho por Lula veio dos indecisos, que eram 3% há uma semana, e agora só 2% dos entrevistados pelo Poder Data disseram que ainda não definiram o voto. O índice dos que pretendem votar branco ou nulo se manteve em 5%. Considerando-se apenas os votos válidos, sem brancos e nulos, Lula tem 53% das preferências contra 47% de Bolsonaro, diferença de 6 pontos percentuais a favor do petista. O Poder Data realizou 5 mil entrevistas por telefone em 342 municípios das 27 unidades federativas, entre os dias 23 e 25 de outubro. O levantamento foi registrado no TSE sob o código BR-0159-2022. Bolsonaro passa o dia em Minas Gerais, buscando a virada no colégio eleitoral que costuma ser decisivo no pleito nacional. Desde o início da fase republicana, em 1889, os candidatos que ganharam a disputa no Estado acabaram se elegendo presidente. A única exceção foi Getúlio Vargas, que foi derrotado em Minas na eleição de 1950, mas chegou à presidência. Bolsonaro passa a manhã em Teófilo Ottoni e a tarde em Uberlândia, onde se encontra com lideranças políticas e faz comícios. Lula concentra a campanha em São Paulo, onde teve menos votos que Bolsonaro no primeiro turno, apesar de ter vencido o presidente na capital. O candidato do PT conta com a dupla Alckmin e Haddad para fazer a ponte com o interior do Estado. Hoje, no entanto, faz contato com os eleitores de Manaus pelas ondas de rádio. Meio de comunicação que a campanha de Bolsonaro diz estar distorcendo a realidade eleitoral no Nordeste. Eles denunciam que as rádios da região deixaram de exibir milhares de inserções da propaganda eleitoral do presidente. O TSE analisa dados de uma empresa de auditoria para verificar se houve mesmo manipulação em favor de Lula.